Hoje eu vou falar um pouquinho sobre comunidades e práticas. Comunidades e práticas, só para a gente conceituar, são grupos de pessoas que se reúnem, se encontram regularmente e que compartilham uma certa paixão por um assunto específico e querem fazer essas práticas cada vez melhor. Um exemplo que eu posso dar é aquele grupo de manutenção, que se encontra todas as manhãs e discutem naquele horário como é que eles fazem aquela atividade melhor durante o dia. E eles se baseiam na experiência que eles tiveram na véspera, no mês anterior e assim por diante. Então, quais são os tópicos que esse pessoal pode falar? Por exemplo, como que eles compram sobressalentes de uma forma melhor? Como é que eles trocam peças dos equipamentos mais rapidamente? Como é que eles avaliam os riscos que aquele equipamento vai sofrer algum tipo de quebra ou não? É claro que é muito difícil a gente fazer com que todo esse pessoal se encontre, porque esse pessoal pode estar espalhado em vários departamentos dentro de uma fábrica. Então, o que é que a gente faz? A gente monta uma plataforma pela internet, um tipo de um portal, onde o pessoal de manutenção pode colocar suas perguntas, suas respostas a essas perguntas, documentos interessantes sobre assuntos que eles podem encontrar e também fazer com que os outros colegas conheçam eventos sobre atividades de manutenção. Eu estou falando muito da manutenção, mas isso se aplica para uma série de coisas. Imagina só, gestão de projetos, saúde e segurança do trabalho e os assuntos técnicos que você tem no seu dia a dia. Numa gráfica, você pode querer saber sobre como que você faz melhor aquele processo gráfico. Numa siderúrgica, você pode querer entender como que você processa o aço de uma forma melhor e assim por diante.